Música Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, Deus, entramos em oração na Sua presença, neste caída tarde, porque sabemos, meu Deus, que o Senhor é o autor da vida. E nesta condição de autor da vida, nós queremos invocar o Teu nome em favor da vida de todos os telespectadores que estão acompanhando esta programação. Sabe, meu Deus, são muitas lutas. Todavia, o Senhor nos livra de todas elas. Espírito Santo, em o nome de Jesus, abençoe a vida desta senhora, desta dona de casa, deste chefe de família. Abençoe, meu Deus, a família, os pais, os filhos, os netos, todos os parentes. Se tem alguém na família dela que está doente, cura agora. O Senhor pode curar. Então cura ela agora. Ainda que ela tenha sido desenganada pela medicina. Ainda que ela esteja numa UTI, num leito de dor no hospital, sem perspectiva nenhuma de sair, cura ela agora. Cura, seja curado aí agora, seja livre aí agora. Em nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, os jovens. Livra de todo o mal, livra das más companhias, da malandragem, da bandidagem, dos vícios. Essa mãe que chora pelo filho, que pede pelo filho. Visite o filho dela agora e livra ele de todo o mal. Livra de tudo aquilo que não provém de ti. dos vícios, vícios dos mais diversos possíveis. Então, Espírito Santo, abençoe agora, meu Deus, a vida desta pessoa. E que ela possa levantar a cabeça, olhar para frente. e seguir lutando e vencendo porque esta é a sua vontade. Abençoe o copo com água, consagra toda esta água e quando ela beber da água, ela seja abençoada em nome de Jesus. Beba da água e seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Amém. 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 Amém.